E aí rapaziada, como é que vocês estão? Como prometido, eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre o efeito bola de golfe, certo? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês O efeito bola de golfe é essas bolinhas que eu fiz no duto aqui, certo? Olha lá Entendeu? É um efeito que chama bola de golfe, pra que isso? Galera, eu faço esse retrabalho nos dutos Isso aqui é um cabeçote CG vareta, vai rodar num pistãozinho original Pelas medidas, os dutos é muito grande, certo? Então, querendo ou não, em certo ponto, em baixa rotação O motor precisa de uma turbulência, certo? Pra que? Pra que as moléculas batem na parede Pra se, como é que eu posso dizer? Homogenizar a molécula de combustível com a molécula de oxigênio, certo? Então, a mistura tem que ficar homogênea Então, eu faço esses, vamos dizer assim, esses furinhos no duto Pra criar uma certa turbulência em baixa rotação, certo? Pra criar, pra quebrar as moléculas e ter o melhor funcionamento do motor Pra combustão ser melhor Por quê? Porque o combustível vai estar bem homogenizado com o oxigênio, certo? Vai estar um ar combustível legal Porém, eu tenho que tomar cuidado Que em alta também vai criar turbulência Vai criar mais turbulência do que em baixa Por isso que eu tenho que tomar cuidado Porque turbulência no duto não é legal Tem o ponto exato pra ter turbulência, certo? Porque senão eu acabo fazendo A moto fica boa, fica forte de baixa E em alta ela dá baralha Não vai, não vai, não vai É a turbulência, certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado de fazer isso Se você for fazer em casa, faça sabendo Não faça achando, certo? Tem que saber o que você faz Pra não acabar estragando o seu serviço Aqui eu fiz pra uma varetada É um cabeçote de uma CG vareta Certo? Vai usar com pistãozinho original Se vocês repararem o duto Olha a diferença de uma vareta Pra uma injetada 150, certo? Só pra vocês terem uma comparação A vareta é um motorzinho muito bom Vou conseguir dar um torque maior na moto Com esse cabeçote Certo? Por causa desse retrabalho, beleza? Então se eu expliquei um pouquinho pra vocês aí Já sabe, deixa o like Se vocês não forem inscritos, galera Se inscreva no canal Tem também a página do Facebook Pra você que não segue E o link tá aqui na descrição, beleza? Valeu, brigadão Tamo junto Deixa o like E até o próximo vídeo